A caridade não pratica o mal contra o próximo, portanto, a caridade é o pleno cumprimento da lei. No tempo que estivemos juntas, Lígia partilhou comigo um pouco sobre a sua vida. Ela foi uma mulher muito sofrida, seus pais eram muito severos, porém o matrimônio, que para muitas das mulheres de nosso tempo é um martírio, para ela foi uma grande graça. Apesar de ter casado por contrato, o amor foi surgindo com o tempo, fazendo dos dois um casal feliz, graças à cumplicidade, coisa rara em nosso tempo. Lígia e seu marido são muito religiosos e ela não se cansa de dizer que Deus prepara nossa história. Marta se juntou a nós no final da tarde. Hoje foi um dia especial. Não nos falta amor. Muitas vezes nos falta coragem de amar. Muitas vezes nos falta coragem de amar